Música Amém, eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Os seus beijos, os meus sonhos Os seus beijos, os meus sonhos Mas a gravidade que vem depois Devem a vela te proteger Eu quero sempre mais 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 Em vez de falar Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A minha vida, eu preciso acordar Todo dia, escapar A rotina do seu é feijos Com os meus beijos, com os meus sonhos Nunca acordar e ter que seguir meus sonhos Mas a claridade sempre foi Na velha trama se valentei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Sim, sim, sim Com os meus sonhos Estou tão triste Eu quero sempre mais Com os meus sonhos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Com os meus sonhos Obrigado.